É agora, meu amigo. É pra tentar definir o jogo, pro bem ou pro mal. Mas por enquanto, a FNB ainda não faz essa entrada. Eles precisam da... Nossa! O trigo evaporou! E não é só ele, o Gusto também foi embora. Eu falei que era pro bem ou pro mal. É pro bem da pen, pro mal da fúria, porque não tem...